U, 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 u Fogo no futeiro! E sempre tem aquela hora que o DJ toca, a galera se anima É certo, tem aquela mina que mexe, é bola, tarado, não é pica E quando o DJ para o tambor, toca de toca de toca de toca de toca de novo Porque essa é pica e sarra, 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 sarra o tempo todo E se cai o copão, vai mandar buscar outro E sarra, 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 sarra o tempo todo E se cai o copão, vai mandar buscar outro E sarra, 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 sarra o tempo todo E se cai o copão, vai mandar buscar outro E se cai o copão, vai mandar buscar outro O, 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 o E se cai o copão, vai mandar buscar outro E sarra, 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 sarra o tempo todo Se cair o palpão, vai mandar cuscar o Rava no vale, chapava no vale, chapado, um pouco embrasado, bem na adrenalina E sempre tem aquela hora que o DJ toca, a galera se anima Mas certo tem aquela mina que mexe, é bola, carado, não explica E quando o DJ para o tambor, toca de, toca de, toca de, toca de, toca de novo Porque essa é pique E sarra, 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 sarra o tempo todo E se cair o palpão, vai mandar cuscar o E sarra, 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 sarra o tempo todo E se cair o palpão, vai mandar cuscar o E sarra, 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 sarra o tempo E se cair o palpão, vai mandar cuscar o E sarra, 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 sarra o tempo E se cair o palpão, vai mandar cuscar o